Quando eu vim pra este chão Foi pra ser menestrel De viola, brasão e anel Cruzei mar e sertão Com uma estrela do céu Reluzindo no meu chapéu Vim mostrar beleza Mas só vi tristeza E essa estrela acesa Virou na noite Um fogaréu pra lutar contra o mal Me formei capitão Parabela e punhal na mão Pus em cada raial Com uma estrela no chão Com a ponta do meu fagão Nos campos de guerra Lutei por meus irmãos Por essa terra Tomei Tomei na serra Tomei na serra Tomei na serra Cavaleiro de um fogaréu pra lutar contra o mal Aruanda Aruanda chamou Eu virei orixá Cavaleiro de Oxalá Hoje eu sou defensor Guardião do luar Tomei na serra Tomei na serra Tomei na serra É de nós É de lá sua voz Para que tu vai dar Pra esse povo sofredor O mesmo alento que dá força aos fiéis E ele vai lembrar De zumbi libertador Livrando o povo dos grilhões e das calés Vai retombar Todo o chão de Salvador Com seus tambores A tabaques e a fochés Ei Araquento Araquento é meu É seu, é de nós É de Deus É de lá sua voz Ei Araquento Araquento é meu É seu, é de nós É de Deus É de lá sua voz Batam palmas que Araquento vai passar Com suas alas de sinhôs e de sinhás E ele chega no balanço E ele chega no balanço do Ijexá Trazendo a força e a proteção dos orixás Ei Araquento Araquento é meu É seu, é de nós É de Deus É de lá sua voz Ei Araquento Araquento é meu É seu, é de nós É de Deus É de lá sua voz Ei Araquento Araquento é meu É seu, é de nós É de Deus É de lá sua voz Ei Araquento Araquento é meu É seu, é de nós É de Deus, é de lá sua voz